PELO AMOR DE DEUS, NÃO ME ENCHOGUE, TÔ IMPIEDADO DE MEM, POR FAVOR EU JURO QUE EU VOU ACESSAR A PÁGINA VOCÊ NÃO ACESSOU A PÁGINA DESDE NO INICIO SEU IDIOTA PELO AMOR DE DEUS, QUEM VOCÊ? EU SOU BATMAN PELO AMOR DE DEUS, POR FAVOR, POR FAVOR NÃO ME ENCHOGUE, EU JURO QUE EU ACESSOU A PÁGINA, PELO AMOR DE DEUS, NÃO ME ENCHOGUE, NÃO ME ENCHOGUE SEU IDIOTA, POR FAVOR NÃO ACESSOU A PÁGINA DESDE O PRINCIPIO AH, EU QUEREM VOCÊ EU SOU BATMAN Assad PELO AMOR PELO AMOR DE DAS DRIVAS PELO AMOR INSPIO Heroes For You O boneco da Hot Toy, o DX2 E aqui a nossa réplica da máscara do Batman Uma máscara flexível, ela é feita totalmente de polo-uretano Com pigmentação fortemente de preto Ela não é látex, porque látex é alérgico Aqui é o capacete de Tirano Esse expositor aqui serve tanto para o capacete do Tirano do Ranger Como para o Batman, só que o expositor para o Power Ranger na cor é branco Aqui é preto, como vocês estão vendo no vídeo E vamos mostrar mais aqui Vou ligar aqui para vocês poderem ver Ela tem uma velocidade só A tomada é alimentada pela tomada de 110V 220V não Ela é 110V Pessoal, esse cartãozinho que eu coloquei aqui Aqui é o acessório do pescoço que estou demonstrando Esse cartão aqui, esse expositor de cartão aqui do Batman Eu vou fazer ele logo em breve em resina Aqui está o nosso cartão aqui Da nossa página Heroes for You E logo vou estar fazendo ele aí Divulgando o expositor de cartões Para vocês poderem ver E vou estar postando aí Aqui é o nosso Nossa página Nosso site www.bateventos.com.br Para eventos Para contratar o Batman É só acessar aí Pessoal, aqui ó No acessório do pescoço Ele tem um ímã atrás Logo mais vou estar demonstrando aqui Aqui a peça giratória Ela funciona como Ela fala de um lado como do outro Sempre na mesma velocidade Ok? Aqui nessa parte do acessório do pescoço É... Eu coloquei os ímãs de neodímio Um ímã muito forte Para não ficar tão forte Eu coloquei umas borrachas dentro Aqui minha mão está um pouco suja Eu estava trabalhando E acabei resolvendo fazer esse vídeo aí para vocês Mas enfim, vamos lá Aqui vou fazer uma demonstração Tirando a máscara Para poder colocar É... Desculpa Vou poder mostrar aqui os ímãs Então Eles São ímãs Fortes Aguenta bem E é mais fácil poder Quando você for fazer algum evento Cosplay Ou quiser usar o acessório Você estiver sozinho Os ímãs facilitam essa parte Eles encaixam automaticamente No... No... No pescoço atrás, né? Eles se unem Então fica bem mais fácil Do que você ter o velcro Ou outro tipo de acessório Então aqui ó... Vocês podem ver que eles Juntam facilmente Não... Não... Tem nenhum erro É fácil de colocar E fácil de tirar Aqui como eu falei Que o expositor para o capacete do Ranger É... Essa parte que seria o pescoço É branco Mas aqui eu estou demonstrando Só para vocês É... Poderem ter uma ideia De como seria o expositor do capacete Do Power Ranger Então... É isso daí Como eu te falei Ele roda tanto de um lado Como de outro É fácil A peça... Ela é... A peça rotatória É de madeira Meio leve Aqui em cima É a abraçadeira É... As braçadeiras, né? E as presilhas Que no outro capacete Do outro modelo Eu fiz com o imã De Neldimio Não tendo essas presilhas E nem A abraçadeira em cima Bom pessoal É... Eu fiz esse vídeo aí Para poder mostrar para vocês Desculpa pela imagem Minha câmera Com filmagem boa Tá chegando Então por enquanto É isso daí Curtam a nossa página Heroes4U E compartilhem o vídeo No Facebook Eu sou Batman Tchau Tchau